Tiago, não tem como eu pegar top 1 na próxima tempo não, cara. Eu não jogo todo dia pra pegar top 1, não. Hein, Jonathan? O cara com uma bala de bala? Granada, eu escolho você! Quadrado agora. Se vocês vão achar eu agradeço, cara. Tô segurando o cara quadrado aqui. Obrigado. Merda. Nossa, cara. Eu ia matar o cara se o outro tava olhando ou o outro cara tava olhando? Fala, você não fala, né, filho da puta? Tá. Meu dado... Bonito agora. Janela. Janela mais um. Janela mais um. Janela mais um. Janela mais um. Tem que sair não Caralho Tem que ser Dois de 90 e 90, os dois embaixo aí da sala, 90 e 90 Tem três agora, um chegando na caixa Chegando na caixa de ferro Minus 90 já morreu Minus 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 Olha o ataco mano, eu to muito venerável aqui, eu to com um de vidro aqui Oi, ataco Tomei capa Achei que você ia ser tentando Eu no B1, matei Matei É claro que ganhamos Fui na joga ai Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Nego da sua live me xingando a minha live porque não ganhamos aquela partida E para a cheia da cara E para a cheia da cara Caralho, quase que eu fiz merda velho Quer dizer, eu já fiz merda né velho Tem que ter merda Ah, ele não tá ali não cara Os personagens combinam com o pão Ela fala Não basta vencer, tem que humilhar Ah Ah, eu só tô querendo vencer mesmo Tô querendo humilhar ninguém não velho Só quero vencer mesmo Caralho 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 O que que eu falei agora, cara? O povo é arrogante? Falei que o povo fica me enchendo o saco porque eu não jogo de AK normal e comecei a jogar de achacar chamas um pouco pra parar de nem falar, e isso ia ser arrogante? Meu Deus, velho. Tá forte, cara. Ih, vai deixar a bomba largada, é? Corta, toma, toma, toma. Entendido. Vai lá. Flashback. Um deles. Toma, tinta. Granada, eu escolho você. Cuidado com o... O que eu acho dos eventos que o Curaçalho tá dando VIP de graça? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Não tenho PC pela minha ferida, é uma foda, mano. Um dos. O que eu acho dos. Não tem. Granada de barato. Ganada de barato. Vai deixar a bomba. Nada, é? Pode tomar. Fire no roubo. Fogo no buraco Ganhamos Fogo no buraco Sem vontade de jogar Boa noite Danilo Que é o EP episódio Granada 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 Amor 2015 Hologra Nyuta Amor No Segura essa granada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?